Meu nome é Caetano Pimentel e eu sou diretor de ópera. Eu sou diretor de duas óperas que serão apresentadas no festival. A primeira ópera é Tannhäuser, de Richard Wagner, e a segunda ópera é Onde Vivem os Monstros, de Oliver Nusson. Tannhäuser é uma ópera de Wagner que vai atrair público por ser um grande espetáculo, com muito couro, balé, e a música é muito bonita. Onde Vivem os Monstros vai atrair basicamente As Crianças, que é uma ópera fantasia do Oliver Nusson, que fala da história de um menino, que ele vai para a terra dos monstros, e a gente vai ter monstros de verdade no palco, e vai ficar muito bonito. Venham todos assistir ao festival Amazonas de Ópera, que teremos duas óperas maravilhosas, Tannhäuser e Onde Vivem os Monstros.